O Internacional nesta quarta-feira se reapresenta novamente o foco para o jogo contra o Havaí. O técnico Mano Menezes que a partir de agora já começa a projetar a equipe para o jogo da próxima segunda-feira no estádio da Ressacada. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre o zagueiro João Félix, jogador que estava no Ipiranga e retorna para o Internacional. Além disso, também eu vou te falar sobre um lateral que o Internacional contratou junto ao Palmeiras e estipulou uma volta rescisora de 317 milhões de reais. Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo! E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito o desempenho na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu ainda não é inscrito, aproveita e escreve no botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição ou no botão que aparece aqui abaixo, tem o botão azul onde tu pode te tornar membro do canal. Te tornando membro do canal, tu tem acesso a benefícios exclusivos como informações antecipadas, bastidores do Internacional. E além disso tudo, tu entra dentro de um grupo de WhatsApp, onde tu recebe informações por este e-mail do Internacional. E além disso, com esse plano de assinatura, tu também ajuda esse canal aqui, que é um canal totalmente dependente, a continuar trazendo informações sobre o Internacional. Vamos começar então aqui com as principais informações do Inter que se reapresenta no dia de hoje, nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante. O técnico Bermenense que agora foca para o jogo contra o Havaí da próxima segunda-feira no Estádio da Ressacada. E para essa partida, o Internacional tem algumas voltas já programadas. Primeiramente, o Internacional deve ter a volta do atacante Mikael, jogador que ficou de fora da lista de relacionados contra o Fluminense, mas já deve retornar contra o Havaí. O volante Edenilson, que é um jogador que estava com o Edema no joelho na partida contra o Fluminense, também é um jogador que volta agora para o jogo contra o Havaí na próxima segunda-feira. A tendência é que inclusive comece como titular na partida. E aí vem as outras duas dúvidas, quanto ao Igor Gomes, novo zagueiro do Internacional que pode ser relacionado, e a do também zagueiro o Kaique Rocha que tem uma entorce no tornozelo e também tem uma dúvida se ele vai ser relacionado. Além disso, o zagueiro Rodrigo Moledo tem ainda uma lesão muscular e esse ainda continua fora por mais algumas semanas, beleza? Passando para mais informações, o Internacional que a partir de agora, no Campeonato Brasileiro, tem uma sequência muito interessante para conseguir fazer esses seis pontos. Porque o Internacional, a partir de agora, tem um jogo contra o Havaí, que é um time que está na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. E além desse jogo contra o Havaí, o Internacional ainda tem um jogo contra o Juventude no estádio Ibera-Rio no próximo dia 28 de agosto. Ou seja, o Inter tem, teoricamente, dois times ali que estão brigando pela segunda parte da tabela, pela zona do rebaixamento. E é de suma importância o Internacional fazer seis pontos nesses dois jogos, porque depois desses dois jogos, o Internacional, por exemplo, enfrenta o Corinthians lá no Itaquer, né? Um jogo bem complicado para o Internacional. Então, o Inter precisa vencer essas duas partidas se quer realmente uma vaga direta na Comebol Libertadores. Outra informação que eu quero trazer para vocês, agora saindo dessas informações sobre os bastidores do Internacional, sobre a partida contra o Havaí e também sobre o Campeonato Brasileiro, eu quero te falar lá sobre um zagueiro que retorna para o Internacional, né? Que é o zagueiro João Félix. Zagueiro que é muito bem falado, inclusive, dentro da base do Internacional. Um jogador que é bastante promessa dentro do Inter, né? Inclusive, a torcida, de certa maneira, já pediu o nome do João Félix. E é um jogador que tinha sido emprestado para o Ipiranga para disputar a CLC. Só que como o Ipiranga, agora, nas últimas semanas, foi eliminado a CLC, acabou não conseguindo a classificação para as quartas de finais, o Internacional pediu de volta esse zagueiro. Porque o Inter está vivendo um problema crônico nesse momento, né? O motivo do João Félix voltar é esse problema crônico que o Inter está vivendo de zagueiros, né? Por exemplo, a partir agora contra o Fluminense, o zagueiro que ficou no banco de reserva foi o Roberto. É um Internacional ressuscitou o nome do Roberto, jogador que não era relacionado desde o jogo lá em 2018. Tinha sido emprestado para o Paraná Clube para disputar a Série B e acabou tendo uma forte lesão de ligamento no joelho. E agora foi ressuscitado depois dessa baixa que o Inter tem, o Inter tem o Moledo machucado, tem o Kaique Rocha que está machucado. O Igor Gomes ainda está fazendo um trabalho físico para saber se vai estar à disposição. E o Internacional agora está pedindo de volta o zagueiro João Félix, né? Já deve voltar agora nos próximos dias a treinar no CT para o Xigante. E aí pode se tornar uma opção do Marmenezes. O João Félix, por exemplo, é um zagueiro ainda de 19 anos de idade, que foi campeão brasileiro sub-20, que foi campeão, por exemplo, da Supercopa, também sub-20. É um jogador, na minha opinião, melhor que o Roberto, que já é um jogador que já passou da idade, um jogador ali com uma certa deficiência, com uma certa limitação. Eu acho que é um jogador ali que pode agregar aí para pelo menos ficar no plantel do Internacional, o novo zagueiro aí que chega, né? Que também pertence ao Internacional, ainda que tenha um contrato longo com o Colorado, beleza? E agora, passando para mais informações, falando sobre a principal informação do vídeo, né? Nesses últimos dias que eu venho falando bastante sobre a base do Internacional, sobre esse reforço da base do Internacional, eu gosto de fazer isso, acho que eu sou um dos poucos canais aqui que fala sobre o Internacional, que fala sobre as contratações nas categorias de base, porque eu acho muito interessante, né? Vocês já ficarem sabendo, né? Sobre as novas contratações, sobre as novas promessas que o Inter traz, para saber se está fazendo contratações interessantes, para saber se realmente está trazendo boas promessas. O Internacional, a partir de agora, né? Fechou com mais um lateral esquerdo, né? O Inter que, a partir de agora, está remodelando a sua lateral esquerda, porque o Inter no sub-20 também tem um problema crônico no lateral esquerdo. O Inter tem como lateral esquerdo o Rangel, que anteriormente era um ponta, aí foi transformado em lateral esquerdo, né? Tem o Talalara também, que inclusive acabou de ser convocado para a seleção brasileira sub-20, mas o Internacional já está reforçando mais ainda a sua lateral esquerda desde lá do começo. O Inter contratou o jovem lateral esquerdo, o Lucas Santos do Palmeiras. Isso mesmo, conseguiu tirar um jogador do Palmeiras, o jogador de 17 anos, né? Lucas Santos chega inicialmente para o sub-17, mas certamente já deve avançar rapidamente para o sub-20. É um jogador que vende de maneira gratuita, e interessante é o valor da multa rescisória que o Inter colocou no Lucas Santos. 317 milhões de reais é o valor da multa rescisória do Lucas Santos junto ao Internacional lateral esquerdo. Boa multa rescisória. O Inter não tem esse âmbito de botar multas rescisórias tão altas assim para tantos jogadores, né? Tem até alguns jogadores do Internacional que têm multas rescisórias muito caras, mas esse é um dos jogadores que eu realmente acho que é certamente uma das maiores multa rescisórias de toda a categoria de base do Internacional. Chega aí com bastante estofo. Chega sendo uma boa promessa do Internacional, inclusive, né? Como eu falei anteriormente, o lateral esquerdo, que era do Palmeiras, né? Dá para se esperar alguma coisa, né? Um jogador que ficou quase toda a carreira ali, né? Toda a base no Palmeiras, e a partir de agora chega para o Internacional de maneira gratuita. Jogador que tinha, pelo menos, o contrato terminado. O Inter que já fez, agora nessas últimas semanas, vários reforços. Esse jogador lá do Aldax, o Inter que tem bastante essa parceria com a Aldax, vai fazendo bastante reforços. Essa nova resolução que o Inter vai fazendo, com novas reforços. O Inter que ainda está nas quartas finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Inclusive, tem um jogo de volta no Rio de Janeiro contra o Flamengo. O jogo de ida aqui na Morada dos Queroquero foi 1x1. O Inter que deve jogar, a partir de agora, a volta lá no Rio de Janeiro, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificações. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre as principais informações do Internacional. Eu acho que o João Félix, jogador que está retornando, do Piranga, tu acha que pode ser uma boa possibilidade? Tu acha que daqui a pouco o Manu possa começar a utilizar esse jogador no banco de reservas? Daqui a pouco ele pode começar, inclusive, a se utilizar no titular? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Também deixa aqui nos comentários a tua opinião também sobre essa remodelação com interface nas categorias de base, trazendo novos jogadores aí, inclusive de grandes clubes do futebol brasileiro. Deixa aqui nos comentários que eu também quero saber a tua opinião, beleza? Então, vou falando com esse por aqui. Um grande abraço aí para todos vocês. Espero que tenham gostado. Volto logo mais agora à tarde, com novas informações do Internacional, beleza? Então, um grande abraço para vocês. Valeu, falou e fui!